Vai! Puta! Tem muita coisa que eu gostaria de... Ele fica abaixado! Vai dele ficar abaixado! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai! Tchau, cara! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?